Estamos aqui nas ruas para saber das pessoas se elas sabem o valor exato do salário mínimo no Brasil. Vamos conferir? 1.300 e 20. Acho que é uns 1.200 reais atualmente. 1.400 e alguma coisa quebrada. Acho que é 1.700 por aí. Exato, mas é uns 1.400, né? Se eu não me engano, é 1.412 reais. É 1.400, né? 1.000, não. 1.400 é alguma coisa. 1.400 e 12. 1.400 e 12, é isso? 1.400 e 12. Você acha que é possível viver com um salário mínimo desses? De maneira alguma. Até seria, né? Se eu não tivesse que comprar o gás, pagar a internet e todas as outras contas que virão, né? Base de hoje, não. Para sustentar a família é bem complicado. Então, é pouco. São muitas horas trabalhadas. São 8, 10 horas trabalhadas para você receber um salário mínimo e tentar sobreviver com isso dentro da realidade do país. Meu filho, é muito difícil, não tem? Ainda mais nós que trabalhamos pelo salário mínimo. Tudo caro. A carestia está demais, não tem? Você chega no... Hoje está um preço. Amanhã está outro. E está defasado. Mas você acha que é possível hoje viver com um salário mínimo desses? Muito pouco. É tudo muito caro. Hoje já tem inflação. Para atender as necessidades mínimas, básicas de uma pessoa, é muito difícil sem aluguel. Tem alimentação, transporte. Tchau.